A comunidade da Granja do Céu está há 5 anos enfrentando problemas de acesso, já que a única rua que liga o bairro está com muitos problemas de infraestrutura. Aqui nesse trecho da rua Regina de Azevedo caiu uma barreira em 2007, porém até hoje a população está esperando por um muro de contenção. E toda vez que chove é mais terra descendo. Se não fosse por pessoas como o seu Geraldo, a situação ficaria pior, pois ele é que cuida da limpeza da rua. Caiu uma barreira, eu vim tirar. Daqui saiu mais de 200 carrinhos de terra, só dentro da semana, fora hoje. Hoje saiu mais de 48 carrinhos de terra, só desse trecho ali, caiu. Por esse motivo os moradores estão há 10 meses sem ônibus. A gente está há 10 meses sem ônibus aqui, né? É uma luta muito grande pra gente. E a minha indignação é com a defesa civil. A equipe vem aqui, intergita a rua, botaram uma faixa lá na ponte, dizendo que não pode passar, nem caminhão, ninguém aqui. O único processo que tem é caminho nessa rua aqui, né? Não tem outra solução pra gente passar. E lá em cima tem criança, tem criança especial, que depende dos carros, depende da ambulância, do socorro, de repente, né? E toda vez que chove, essa barreira derrida aqui na rua, fecha o caminho, né? E meu pai tem que lutar pra tirar essa terra daí, né? Eu quero que sobe a ônibus aí, porque as crianças estão sofrendo muito. Mulher que pega as crianças no colégio, sobe cansada. As que trabalham em Esprengada de Honestas reclamam muito. Vai lá, seu geral, da primeira vez que você pediu, botaram a ônibus aí. Você tem jeito que faz coisa. Muitos veículos enfrentam dificuldades para subir à rua. E alguns se arriscam, porém outros já não passam mais pelo local. Se não tirar barreira, se visar num carro, de repente, não sobe. O motorista não quer subir. Se não, o carro de gás não sobe, nem um táxi sobe. Cerca de 300 pessoas moram no local. E outras tantas trabalham ali. E tem que enfrentar todo dia essa situação. Eu sou fisioterapeuta, eu atendo aqui em cima. E eu sempre ligo, na verdade, sempre ligo antes pra ver como que tá a estrada. Se tem condições de passar. Tendo condições, eu venho atender. Quando não tem, não tem como vir, né?